A Avenida Ibirapuera, em São Paulo, à noite, fazia três dias que eu não dormia, é a base de álcool e cocaína. Isso foi no decorrer do tempo que eu fui resgatando, porque eu não me lembrava nem o que tinha acontecido. Eu estava dirigindo e a arma estava do lado. Eu fiz uma pergunta... No trânsito? No trânsito. Aí eu continuei e quando eu cheguei em frente, a vítima me deu uma má resposta. Eu parei e eu fui discutir com a vítima. A vítima não teve culpa nenhuma. Quando ela fechou o vidro do carro, eu peguei aquela arma como se eu estivesse atirando uma pedra em alguém e disparei. Disparei um tiro. Tchau.